Olá pessoal, hoje eu vim aqui dar uma informação muito importante para vocês, todo mundo sabe que eu gosto muito de pescar em postões, e hoje a dica é meio que um pouco séria, eu tenho visto muitos acidentes por aí em relação a pescaria de postões, por pura desatenção do próprio pescador ou do banhista, é muito sério que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar a imagem para vocês, eu peguei duas imagens aqui no YouTube e estarei mostrando para vocês a questão da desatenção, pescaria de postão é muito legal, muito boa, aconselho você a pescar, é uma pescaria barata, você vai lá e pesca, quem não fosse pescaria de praia, só que tem suas regras, vou soltar as imagens, mas eu vou falando com vocês aqui a medida do tempo, o que acontece, quando você chega em um postão, a primeira coisa que você olha é a situação do mar, o mar está bravo, gente nem tenta, não adianta você ir pescar com o mar bravo e um encostão, porque uma que o peixe não vai encostar, a onda bate muito forte, então até para ele é perigoso, outra é perigoso para você, uma onda te acerta do nada, você vai cair, que nem está conseguindo as imagens aí que vocês estão vendo, repetidamente, então o mar bravo e esquece o postão, não adianta que você não vai conseguir pescar nada, outra coisa, você chegando em um postão, a primeira coisa que você nota é as pedras, tá, nas pedras, onde estiver molhado, é sinal que a água está batendo por ali, então você não vai pisar naquelas pedras ali, também fique atento aos limos que tem e mariscos, tá, fazem você escorregar, tá, essa é mais uma dica que eu dou para vocês, outra coisa, nunca pesque em um postão de fronte para o mar, tá, tipo um postão que você, é, você sai de frente e lá de frente está o mar, não, sempre pegue uma barreira, é, fique de lateral, né, na parte de fronte, mas lateral, assim, ao mar, entendeu, é, um ângulo de 90 graus você vai pescar, certo, nunca de fronte ao mar aberto, tá, sempre de lateral, sempre, sempre, ficar de olho nas ondas, na maré, você está arremessando, mas você está de olho na, 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 como é que anda a maré, tá, como é que está a situação da maré, tá, se ela está começando a ficar muito forte, se está batendo muito vento, tá, começou a, a maré começou a mudar, gente, cai fora, cai fora, porque ela vai mudar de uma tal forma que vai te pegar desesperadamente, e a principal, nunca, nunca, nunca dê as costas para o mar, tá, o mar é muito bom, mas deve ser respeitado, tá, a natureza deve ser respeitada, então, nunca dê as costas para o mar, porque pode acontecer muito o que aconteceu nos vídeos que eu estou passando para vocês, tá, então, essas são as dicas de hoje para pescaria de costão, tá, são alerta, na realidade, mas é uma alerta muito importante para vocês aí, que querem começar uma pescaria em postões aí e tal, é, pessoal, eu só peço para vocês dar aquele like, para ajudar o canal, divulgar esse alerta para todos os outros pescadores que não conhecem sobre esse assunto, tá, é, curtir a nossa página do Facebook, baixar o nosso aplicativo, que está aparecendo na sua tela, é, seguir a gente no Instagram aí, que a gente está colocando muitas fotos, alguns vídeos, é, e também, é, dá uma olhadinha no nosso blog, que é, www.ibas.blogspot.br. Um abraço a todos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri